Em algum lugar da Sibéria, um homem está sendo atacado por soldados de Asgard, até que Yorga aparece e enfrenta os inimigos. Sem dificuldades, o cavaleiro de Sidney faz todos os soldados fugirem. Yorga vai ajudar o homem, que disse que um perigo se aproxima. No palácio de Valhalla, a batalha dos deuses está prestes a começar. Um tempo depois, na mansão de Saori, ela e os outros cavaleiros estão preocupados. Desde que receberam o aviso sobre a batalha, Saori enviou Yorga para investigar, mas até agora eles não tiveram mais notícias do Sidney. Por isso, todos decidem ir para Asgard para saber o que está acontecendo. Enquanto isso, nas terras dos deuses nórdicos, Yorga está gravemente ferido. Atena e seus cavaleiros chegam até o palácio de Valhalla, onde o representante de Odin, chamado Durval, comanda o local. Eles foram em busca de Yorga. Saori pediu que Yorga fosse até o palácio, mas Durval disse que ninguém chegou até ele. Porém, a situação entre os cavaleiros de Atena e um dos guerreiros deuses de Asgard começa a piorar. Mas como não havia mais nada para os cavaleiros fazerem ali, Atena decide se retirar. Antes dela partir, Durval diz para eles passarem a noite no castelo, já que está ficando muito tarde para voltar. Só que Atena quer continuar procurando por Yorga. Nesse momento, Frey e sua irmã Freya também aparecem e oferecem ajuda para Atena e seus cavaleiros. Depois de Frey dar em cima de Atena, o grupo segue caminho. Na saída do castelo, os cavaleiros de Atena se deparam com mais guerreiros deuses, que não parecem nem um pouco contentes com a presença deles ali. Mas como eles estão sob o cuidado de Frey, os guerreiros deuses não fazem nada. Só que Shiryu percebe que um deles, o Midgard, possui um cosme estranhamente familiar. De qualquer maneira, Freya leva os cavaleiros até sua casa no pé da montanha. Freya diz para todos passarem a noite ali, enquanto seu irmão investiga sobre o paradeiro de Yorga. Mais tarde, o soldado que Yorga havia ajudado antes aparece na casa de Freya avisando que encontrou a máscara de Sisley. Mas ainda não sabem sobre Yorga. Como a máscara da armadura estava bem danificada, Seiya e Shiryu decidem procurar pelo Yorga, enquanto Shun fica para proteger Saori. Enquanto isso, lá no palácio de Valhalla, Frey foi até Durval alertar sobre os planos de Loki. Frey suspeita que Loki deseja iniciar uma guerra contra o santuário. E ele pede para que Durval impeça o guerreiro deus de cometer tal ato, pois uma guerra entre Asgard e o santuário pode trazer o fim da humanidade. Durval diz que irá falar com Loki, porém, no momento em que Frey se direciona para a saída, Durval ataca o seu subordinado, demonstrando que é ele quem está por trás dos planos de iniciar uma guerra contra Atena. De volta à casa de Frey, alguns soldados foram até lá para levar Atena e Shun até o palácio a pedido de Durval. Enquanto isso, Shiryu e Seiya continuam a procurar de Yorga. Eles decidem se separar para cobrir uma área maior. E nas masmorras do castelo, Frey foi aprisionado, já que ele descobriu os verdadeiros planos do vilão. Mas isso não importa muito, já que Durval decidiu agir. Dentro do palácio, ele revela suas verdadeiras intenções para Atena. Durval quer matá-la para tomar controle do santuário. Assim, tanto Asgard quanto o santuário estarão sob o seu comando, e logo, ele também poderá governar todo mundo. Mas Durval é apenas o representante de Odin, e Saori é a reencarnação de uma deusa. Por isso, Durval sequer é capaz de tocá-la. Então, o vilão muda seu plano. Ele usa uma técnica secreta chamada Escudo de Odin. Esse poder arrasta o alvo até a estátua de Odin, onde sua energia vital é sugada aos poucos. Atena é atingida pela técnica e selada na estátua sem conseguir se mexer. Nesse momento, todos os cavaleiros de bronze percebem que o cósmo de Atena desapareceu. E eles partem imediatamente para o Palácio de Valhalla. De longe, Freya assiste tudo sem fazer absolutamente nada. Enquanto isso, usando suas correntes, Shun consegue escalar em um local do castelo que dá a vista onde Saori está presa. Desesperado, o Cavaleiro de Andrômeda tenta chegar até ela. Mas ele é interceptado no meio do caminho pelo Guerreiro Deus Ur. Ur avança contra a Corrente de Andrômeda. Usando sua espada, ele consegue cortar não só as correntes, como também a armadura de Shun, e quase jogar ele em um precipício. Nas florestas próximas do castelo, Shiryu encontra o guerreiro deus Midgard, que revela ser, na verdade, o Yoga. Por algum motivo, Yoga decidiu se aliar a Asgard por ter percebido que Durval é muito mais nobre e poderoso que Atena, e que os guerreiros deuses são os mais fortes que existem. Por não compreender as ações de seu amigo, Shiryu não consegue enfrentá-lo direito, e acaba sendo atingido diversas vezes pelos ataques de Yoga. Mas, ao perceber que seu amigo estava falando um monte de besteira, Shiryu decide lutar sério para fazer Yoga despertar. No final, o Cólera do Dragão acaba superando o Trovão Aurora, e Yoga é derrotado. Mas Shiryu acaba desmaiando devido ao cansaço. Enquanto isso, Seiya é o único que ainda não enfrentou ninguém e se direciona até o palácio. De volta a Shun, agora que o Cavaleiro de Andrômeda está encurralado, ele usa essa técnica mais poderosa, invocar o Cavaleiro de Fênix. Iki aparece e derrota U com um único golpe, mas U não era o único Guerreiro deus que estava por perto. Rung também aparece e ataca os Cavaleiros de Bronze. Iki enfrenta esse inimigo sozinho, já que Shun nunca luta na maioria das vezes. Rung ataca Iki, mas o inimigo é atingido pelo golpe fantasma de Fênix. Nesse momento, a mente de Rung cai em uma ilusão. O Guerreiro deus acredita que o golpe não funcionou e ataca o Iki novamente, mas a verdade é que quem foi atacado foi o próprio Rung pela sua arma. O Guerreiro deus não resiste aos ferimentos e desmaia. Iki corre para ajudar Shun, só que Rung se levanta uma última vez e ataca o Fênix. Porém, Rung se desequilibra e cai no precipício, levando Shun e Iki juntos. Enquanto isso, Seiya continua essa maratona até Atena. E em outro lugar, Yoga, apesar de estar ferido, também está indo em direção ao palácio. E Shun e Iki conseguiram se salvar graças às correntes de Andrômeda. Quando finalmente Seiya chega na estátua de Odin, ele é confrontado pelo Guerreiro deus Loki. Seiya usa os meteoros de Pegasus contra as Garras de Lobo de Loki. Os dois ataques se chocam, mas Seiya acaba sendo superado. O Guerreiro deus parece bem mais forte que o Cavaleiro de Pegasus, mas não demora muito e Loki é derrotado pela combinação dos Meteoros de Pegasus, seguido pelo Turbilhão de Pegasus. Com mais essa vitória, todos os Guerreiros deuses foram derrotados. Agora, falta apenas o verdadeiro vilão. Durval aparece para concluir seus planos, já que seus Cavaleiros não foram fortes o suficiente. Seiya enfrenta o representante de Odin, mas logo ele percebe que Durval está em nível muito acima dos Guerreiros deuses. Toda a armadura de Pegasus é facilmente destruída e Seiya quase é aprisionado pelo escudo de Odin. Por sorte, Shun havia se aproximado da batalha e usando suas correntes, ele conseguiu evitar que a técnica de Durval fosse concluída, evitando que Seiya fosse selada na estátua. Porém, Shun acabou sendo derrotado logo em seguida. Seiya se levanta novamente para enfrentar o Durval, mas assim como antes, ele não consegue fazer muita coisa. Agora, quem aparece é Yoga. Durval achou que Yoga ainda estivesse do seu lado, mas Yoga direcionou seu Trovão Aurora para o vilão. Quando Yoga foi capturado por Durval, ele acabou sofrendo uma lavagem cerebral, por isso Yoga estava ajudando os Guerreiros deuses. De qualquer maneira, o ataque de Yoga consegue congelar as pernas de Durval, mas o Cavaleiro de Cisne ainda é derrotado pelo ataque do inimigo. Agora que a maioria dos Cavaleiros de Bronze foram derrotados, Durval decide acabar com Seiya. Mas por sorte de Pegasus, Iki aparece e recebe o golpe no lugar de seu companheiro. Sem ninguém mais para ajudar, já que Shiryu resolveu não participar dessa batalha, Seiya é encurralado pelo vilão. Mas antes que Durval dê o golpe final, a lendária armadura de ouro de Sagitário aparece para ajudar. Mais uma vez, Seiya veste a armadura de Sagitário. Com esse novo poder, Seiya usa os Meteoros de Pegasus que finalmente consegue atingir o vilão. Seiya prepara a flecha de Sagitário para dar o golpe final. Mas Durval revela que mesmo que ele seja derrotado, a sua técnica não será desfeita e Atena continuará presa. Isso faz Seiya hesitar. Só que de repente, Frey aparece escalando a estátua de Odin. De alguma forma não explicada, Frey foi capaz de se libertar das masmorras. Ele fala para Seiya disparar a flecha. Frey irá destruir a estátua de Odin. E isso fará com que Atena seja libertada. Por isso, Seiya não precisa se preocupar. Porém, em vez de Seiya ouvir o que Frey tem a dizer, ele fica apenas assistindo o guerreiro ser atacado incontáveis vezes pelo Durval. Inclusive, nesse momento, todos os Cavaleiros de Bronze e até Freya estão por perto. E nenhum deles fazem absolutamente nada. Frey está tentando ajudar a salvar Atena. E os Cavaleiros ficam assistindo ele ser torturado enquanto escala a estátua. Frey consegue chegar ao topo da estátua. E Seiya finalmente decide fazer alguma coisa. Seiya dispara a flecha de Sagitário que atravessa o corpo de Durval. Nesse momento, Frey perfura o topo da estátua de Odin, fazendo todo o monumento começar a desabar. A estátua começa a cair no abismo e acaba levando Durval junto. Seiya consegue resgatar Atena antes que ela caia também. E Frey, infelizmente, acaba morrendo. Todo o local onde a estátua estava é destruído. Com o fim da batalha, uma gigantesca árvore apareceu onde antes estava a estátua de Odin. Essa árvore é a Yggdrasil, a Árvore Universal. O nascimento dessa árvore marca o começo de um novo futuro pósforo para Asgard. E agora, seus habitantes podem viver livre da influência maligna de Odin. E no final, Frey sequer se importou com a morte de seu irmão. Os Cavaleiros de Zodíco, A Grande Batalha entre os Deuses, é um filme bem mediano. Eu começo a não achar que a maioria dos filmes de CDZ são. Mas, enfim, já tinha assistido esse filme? O que vocês acharam? Deixem nos comentários. E não esqueçam de se inscrever, porque ainda teremos mais filmes de CDZ aqui no canal. Valeu, Boteci, até aqui. E nos vemos no próximo vídeo. Se cuidem. E nos vemos no próximo vídeo.